Seguimos de olho na janela de transferências, e se quiser saber mais, já segue aos futebólicos. Axel D'Zazzi saiu do Mônaco para o Chelsea em um contrato de 5 anos com uma opção até 2029. O valor da transferência foi de 45 milhões de euros. Matheus França deixou o Flamengo e se juntou ao Crystal Palace por uma taxa de 20 milhões de euros, podendo chegar a 25 milhões com complementos. Tem um bônus adicional de 5 milhões caso ele vença a bola de ouro. Facundo Gonzales saiu do Valencia rumo a Juventus. O valor da transferência ficou entre 2 e 3 milhões de euros, incluindo adicionais. Lanzini está de volta ao River Plate, chegando como agente livre. Lembrando que as informações foram retiradas do renomado jornalista Fabrizio Romano, conhecido como o mago das transferências. Mas agora quero saber de vocês, qual transferência foi mais interessante? Deixem nos comentários que a gente quer muito saber.